Amanhã, e o seu sonho bom não terminou Abre os olhos e irá me ver Pertinho de você, sentado ao lado com o violão Eu te fiz essa canção Comprei flores no cartão e umas bombagens Só pra te dizer Que hoje o dia é só seu E por tudo que me deu Achei essa forma de agradecer Então vem, vou te levar Põe a primeira roupa que encontrar e vamos caminhar Porque hoje é seu dia E eu fiz essa surpresa Mas o melhor ainda vai chegar Se estiver lá em casa, na hora marcada Nossos destinos podem se encontrar E nessa noite eu serei o seu par Espero às dez da mesa de jantar E quando nossa canção tocar Então vamos dançar Lá fora estrelas vão iluminar E nessa noite eu serei o seu par Espera às dez da mesa de jantar E quando nossa canção tocar Então vamos dançar Lá fora estrelas vão iluminar Então vem, vou te levar Põe a primeira roupa que encontrar Põe a primeira roupa que encontrar e vamos caminhar Porque hoje é seu dia E eu fiz essa surpresa Mas o melhor ainda vai chegar Se estiver lá em casa, na hora marcada Nossos destinos podem se encontrar E nessa noite eu serei o seu par Espero às dez da mesa de jantar E quando nossa canção tocar Então vamos dançar Lá fora estrelas vão iluminar E aos seus pés eu vou me ajoelhar Pra falar E por favor aceite a minha mão Tô te pedindo pra casar Essa é apaixonada demais, hein? Essa é linda, né? Nossa senhora Essa é nossa, viu? É nossa Amei! Quando a gente compôs essa música A gente tava apaixonado demais Nossa senhora Esqueça a ler, pelo amor de Deus Nossa Vocês Acredita? Hashtag Muito apaixonado, hein? Depois dessa, né? Nossa Viajou agora Pegar a segunda quinzena de julho agora e viajar Partiu Noronha Noronha, Noronhice É, por exemplo dessa? É, Noronha Meninos, vamos convidar todo mundo pra shows Libera o telefone aí pra contratar vocês Pra fazer shows nesse Brasil todo Gente, o nosso telefone tá no nosso Instagram A gente não sabe de cabeça Libera aí, libera aí o telefone É que tá mudando toda semana 9972210108 É esse mesmo Gente Fala com o Daniel Sessão demais Todo Brasil pra todo mundo Mais atualizado que a gente, viu? Obrigado Mais atualizado rápido Aqui é rápido o negócio, hein? Vocês gostam de fofoca? Olha, um pouquinho, viu? Você viu aqui como que tá o negócio bafão? A gente gosta porque assim A gente fica sabendo mesmo, né? A gente é bem antenado porque a gente vive Tipo, em redes sociais, né? Inclusive eu vi uma... Eu tenho uma exclusiva aqui, hein? Aí tá bom Bomba Conta aí Bomba Conta aí Gente, eu vou até anotar aqui Tem alguns sites por aí Que a Paula Fernandes Andaria um pouco chateada com a Santana Que não quis participar do DVD Verdade Na música... Shallow Now Shallow Now Juntos e Shallow Now Juntos e Shallow Now Nossa Você acredita? A versão da música de Lady Gaga Pois é Eu não vou perguntar a vocês Porque eu nunca vou comprometer Não vou comprometer os meninos Eu vou comprometer Ele sabe tudo, vai O que aconteceu? Paulo, 0 a 10 a música É sério? Você quer que eu dê nota? 0 a 10, é 0 a 10 4 pra não ficar 4 André Como diria a Glória Pires Não sou capaz de opinar Ah, não, não, não Pode falar Daria 2,75 Ah, eu vou dar 2 por causa do Luan Santana Eu melhorei Então eu melhorei Eu odiei Eu odiei a versão Primeiro ela mexeu no tom da música Fala a verdade E Luan Santana Fez a versão de Lady Gaga Shallow Now A música da Nasce Uma Estrela Eu acho que o Luan ficou até assim Falou nem DVD Não, o Luan Santana fez com ela Ela gravou uma versão nacional E aí o Luan Santana não quer participar do DVD dela Da gravação pra cantar essa música Por que será que ele não fez? Por que será? E diz que ela fez a música Não, não, a interrogação é Por que ele não quer participar? Porque é queimação de filme, né? Acho que o pessoal criticou muito E aí ela deu a desculpa Ela falou assim que ela recebeu a música à noite E fez no dia seguinte Entropiada? Um dia pra fazer a versão Não, era pra ter feito uma versão Porque todo mundo no Instagram Aumenta o som Aumenta o som Chora lá Caralho 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 E quantas vezes se sentir sozinho Diga o que eu não sou Gente, eu não tô entendendo tanta maldade de vocês Ah, não, gente, não combinou Eu tô gostando A original é muito melhor, né? Ah, mas a original não é pra comparar Ah, não acho que a voz da... Não combinou, eu tô acabando Esse programa é a primeira coisa que eu quero escutar essa música inteira Não, sabe o que eu acho assim? O que que houve? Ela mudou o tom da música Então quando você muda o tom, altera o tom Então já meio que descaracteriza o que todo mundo tá acostumado a ouvir E segundo esse fato, ela ficou muito calma A música ficou mais calma Com ela cantando Você quer que ela não dê uma roupagem nova, diferente? Ah, mas a vez você põe uma roupa errada O problema foi o Xelonau Porque a tradução, se não me engano, é essa Nada a ver E a tradução não teve nada a ver Foi isso aí que virou a meada, sabe? Então não rolou química de membro os dois Não rolou, né? Não rolou nenhuma Chato, né? Dizem que no show que ele fez esses dias, ele só cantou a versão em inglês Não quis cantar mais em português Ele fez um show esses dias aí, umas duas semanas atrás Ele não quis cantar mais em português Só cantou em inglês, a original em inglês Gente, mas depois você gravou que ele foi ver o que foi que deu Tem convite também, não tem como você dizer não, né? Vamos lá Então, pula essa ideia, deixa eles os dois Vamos falar de Suzana Vieira, gente Suzana Vieira que comete a garfa atrás da outra na TV, né? Pra quem não tem ninguém melhor que ela pra cometer garfa na TV Do que a Suzana Vieira A Suzana Vieira, em 2009, ela participou do video show E aí, tinha uma repórter que estava começando A Giovanna Tominaga, né? E aí Ex-Angeliquete 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 Digamos assim, a paquita da Angélica ela foi Ela participou, né? Participou do danço em Brasil, foi repórter do show Não é da nossa época, não, Levi Então tinha Maria Nets A Angélica, entendeu? Agora tem até as Duduzettes do Cabral Então, vamos lá Pelo amor de Deus Aí, ela participou E aí a Tominaga, tá, gente? Estava começando ainda, estreando no video show E aí a Suzana não teve paciência com a gente Tomou o microfone Vamos ver o vídeo E aí a gente, depois a gente explica o que foi O que foi que a Suzana Vieira apontou Vai lá Olha, a sala do cirurgião Eu quero saber o que que vai acontecer Olha, com licença, eu vou pegar o microfone dela Você é por quê? Porque eu não tenho paciência Pra uma pessoa que tá começando Ela tá começando, eu sou mais agitada Esse especial hoje Não, eu não vou te ensinar não Que eu não sou apresentadora Só que a gente tem que correr Isso daqui é o seguinte O quadro de hoje é uma cirurgia plástica Porque ele é um cirurgião Só que ele faz uma grande sacanagem com uma amiga minha Como a maioria dos cirurgiões erram de vez em quando Então A cara do indivíduo Não, desnecessário Gente, isso que foi ao vivo Ao vivo no vídeo Imagina A questão é que a Giovana é calminha, é docinho E a Suzana é toda explosiva, não é ela? Não, mas é Não, ali meu amor É paciência, né? Não, é educação mesmo Não se toma microfone Ah, mas não faz o trem desse Quem tá ligu Ah, Caminho também não faz não Você ia fazer o quê? Chute na canela Porque você viu que ela foi A Tominaga foi super educada Não ficou nervosa nem nada Se fosse o Levi Eu bem que dava Você pegava o microfone de volta Volta, que a hipótese sou eu Como a gente estava pertinho E sabe naquela joanete Que ela deve ter Porque todo mundo tem uma joanete no pé, né? Ah, não acredito que você fazia isso com a Suzana Vieira Saia lá e, puf, sem querer pisava Pronto, resolvido Eu ia fazer o quê, Nani? Foi se você estivesse começando Eu ia pra celular, grossa, desculpa Grossa, amarga, mal amada Largou a ferradura aonde, querida? Pega, mas o microfone Eu tomava de novo, né? Quando ela tomava de novo Eu fazia que nada estava acontecendo Que não estava vendo nada Afinal, eu não ia querer perder o emprego Na rede Globo de televisão, né? Também A gente tinha que perder Porque a Globo não ia querer mandar embora a Suzana Vieira Eu fingia que nada estava acontecendo E reagia igual a Giovana Porque eu não ia querer perder o emprego Na rede Globo, né? Então ela faz o tipinho É, porque Giovana está começando E a Suzana tem 500 anos de Globo Quantos anos? 500 anos, digamos assim, né? É dinossauro Ela chegou antes da Globo Ah, ela gosta de novinho, né? A gente sabe, né? Eu fiz a uma joanete dela Eu ia dar uma resposta Não ia ser uma coisa grosseira como a dela Mas eu acho que eu tinha que fazer alguma coisa Para sair ali também, poxa Mas a Tominaga foi super Mas a menina nem começou a falar Ela já tomou o microfone Tu viu? Tomou o microfone Eu não tenho paciência com quem está começando É porque muitas vezes Você nunca começou, não? Eu ia falar Você não começou, não? É Porque muitas vezes Quando é gravado Você consegue depois fazer alguma coisa E ao vivo fica difícil É o estatuto do idoso Eu ia falar para ela O estatuto do idoso te protege nesse momento Fica com o microfone Desculpa, ela está esclerosada Ela está com problema Vamos falar Vamos falar outra Vamos parar de amargura Outra boa Outra ótima Foi a do Felipe Campos No Super Pop Com a Luciana Gimenez E o Aguinaldo Timóteo E o Aguinaldo Timóteo Nossa Essa eu coloco Até quando eu estou triste Essa é clássica Sabe quando eu estou triste? Eu coloco lá no computador Para me assistir Essa eu coloco Vamos assistir Depois eu explico para vocês Olha Todo mundo sabe Eu sou assumidamente gay E como o Timóteo também é Como ela também é Não sou não Ah não Não sou não Nossa Então eu falei Não sou não Eu sou Meu Deus Eu sou um homem total e absoluto Alimente liberado Meu Deus Então eu falei Desculpa Completamente equivocado Desculpa Nossa O programa é de volta Eu não exponho Vivendo intensamente Eu não exponho meus romances Eu não exponho meus romances Eu não exponho minhas relações São privadas e respeitosas Então Então Desculpa Completamente equivocado Me desculpa Eu pensei Completamente errado Eu pensei que você fosse assumido Aliás Aliás Vamos para outra Bolsonaro Quem conhece sabe que não Quem conhece sabe Ele sabe Eu pensei que fosse assumido Mas desculpa Nem assumido Nem desassumido Eu sou apenas Aguinaldo Timóteo Bom É pedido ou pedido Eu não sou não Não Barraco e confusão Você é gay como eu sou É atórica essa Cara Que estava o Bolsonaro No programa Foi Foi Mas o Aguinaldo é É gay Eu não sei Bom Eu não sou capaz de opinar É o que nem disse ali Eu não sou não Quando perguntam Não é Eu não sou nem desassumido Eu acho que assim Essa pessoa não assume a sexualidade Né Independente de qual seja Nem com mulher Nem com homem Ali A gente tem que respeitar É um direito de cada um Quando perguntam pra ele Ele fala Eu sou um anjo E anjo não tem sexo É a resposta que ele dá Ah é um anjo É o que ele fala É mas gente Não tem que deixar assim Que nega A gente passa a interrogação Na cabeça de qualquer um A gente tem que respeitar Entendeu A opção dele Eu sou um anjo E anjo não tem sexo Nem assumiu Nem desassumiu Gente não assumiu Nem desassumiu Vamos lá Vamos continuar Nossa saga aqui Dos BBDs Olha que ele tá cartando O negócio O que é que a gente fala mais Não Fala do Aguinaldo O que você achou Não Você assumiria Você acha que o Felipe Fez de propósito Eu acho que o Felipe O Felipe é um jornalista Extremamente inteligente Não Eu acho que ele fez pensado Eu acho que ele fez pensado Eu acho que ele fez pensado ali É meio proposital É meio proposital É bem editado Certo Ele fala que achava Ele fala que achava Que o Aguinaldo era sumido Só que na fala dele A gente percebeu Um tom de ironia Assim né Tipo Vamos tirar esse homem Do Armada O Aguinaldo falou o que? Nem sumido Nem desassumido Nem desassumido É Não falo dos meus Não são nomes Você sabe que o estado de saúde dele Não tava bom né Esse sistema Passou Ele tava bem Complicado Pois é Mas vocês já viram ele Com alguma namorada Esposa? Ele tem uma filha Adotiva Adotiva Ele tem uma filha Adotiva 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 Muito famosa Muita gente Coloca na peneira É que hoje em dia Essa questão Já tá mais tranquila Falou de antigamente As pessoas Nossa senhora Antigamente Eu já passei Por namorada De uma gay amiga minha Por causa do pai dela Foi visitar a gente No Rio de Janeiro Conta pra gente O pai era bravo Não Não é conhecido Mas assim O pai era muito bravo Do interior Aquela coisa Já achava Que o filho Quando chegou lá Ele morava De fato Ele morava com a Naine Venâncio E eu tava no auge Capas de tudo É revista Meu pai chegou lá O pai porvulhou demais A Bíblia pra mim Falou assim Nani Pelo amor de Deus Me salva Meu pai Ninguém sabe que eu sou gay Meu pai vai me matar Me matar Sober que sou gay Eu falei Relaxa A gente passa pro casal Todos os dias Seu pai vai ficar Sei lá Meu pai demorou uns 4 dias De ficar de casal Nada como ter uma boa amiga Eu ficava de casalzinho Assim com a Bíblia A gente é amiga até hoje Aí eu ficava de mão dada Quando esse pai foi embora Mas chegou no interior de São Paulo Contou pra cidade inteira Que o filho estava Na grande Nossa Claro A do Pantanal Aquela lá do Pantanal Aquela onça Aquela onça Aquela onça Aquela onça Até hoje a gente riu sobre isso Viu? Na verdade A jaguatirica estava pegando a onça Lê, mas é complicado Você sabe Tadinho Eu passei por namorada Já de gay Passei mesmo pra estudar Acho que quando a gente é amiga Em qualquer situação Amiga é amiga, né? Tudo pela amizade Vai lá, André Vamos lá Então, vamos falar da Cida Ganhadora do BBB 4 Ela e o Thiago Foram dos únicos Que não entraram Por escolha da produção Eles entraram por um sorteio Na época tinha uma revista A revista do BBB O pessoal comprava Nossa senhora E tinha Olha lá como ela está hoje Vou falar o que aconteceu com ela Comprava essa revista Ela está com o jeito que ela está É a terceira foto Não, é lá O Big Brother A primeira dentro do Big Brother Depois que ela saiu E hoje em dia 2019 Ela não foi da linha do Big Brother Que tinha que ser mais parecido com o povão? Não, é que na verdade No caso dela foi por acaso Foi logo no comecinho Ela era babá E ela comprou a revista Sortiu ela e o Thiago Os dois mais humildes do programa E aí na época Ela faturou 500 mil também Era 500 mil ainda? Aí um namorado dela Um ex-namorado Entrou na justiça Pedindo metade do prêmio E aí o que aconteceu? Ela teve que gastar dinheiro com o advogado Gastou 10% do valor com os advogados Só que ele não conseguiu metade do prêmio O juiz entendeu que não merecia Ganhou depois E aí o que aconteceu? E aí ela falou que ajudou muita gente Família pedia dinheiro Ela dava Ela ajudava Família é triste Teve depressão também E o que aconteceu? Uma ex-assessora dela Ela foi fiadora A assessora alugou um imóvel Ela foi fiadora A assessora disse que ia pagar Não pagou aluguel Ou seja, ela tinha só uma única casa A casa que ela morava Que ia deixar para os filhos dela E aí o que aconteceu? Ela perdeu a casa E ela deu uma entrevista Se você me perguntar Quantos reais eu tenho na minha conta hoje Não tem um real Acho que tem muita coisa a ver hoje Depressão É a terceira foto Ela está assim hoje Então é o caso dos ex-bebês Que perderam tudo, né? Então, dá dó É a maldade do ser humano também É bem triste o caso dela, né? Não souber demontrar Mas é aquela coisa Quando você ganha um dinheiro desse Aparece tanta gente para sugar, né? Falsos amigos, né? Eu tenho que contar para vocês O meu irmão Vou falar mesmo O meu irmão Ganhou na loteria É, há muito tempo atrás Ele ganhou Muitos anos atrás Mas na hora que ele ganhou Que ele viu que ele ganhou Gente, ele ligou Para tudo quanto era aparente Contando que ele ganhou Nossa Ela contou E aí depois que viu No dia seguinte Isso foi no final de semana, né? Na segunda Quando ele viu Foi um dia Que tinha saído Foi na Não sei quantos mil ganhadores Tinha saído Como se fosse o prêmio Hoje De cinco Sei lá Cinco mil ganhadores Dividido Não, dois mil reais Tinha saído muito pouco Era na loteria, né? O que ele gastou De telefone Para contar para os parentes Que ele estava rico Pagou sua conta Pagou mais a conta Acabou o dinheiro dele Só pagando o telefone Ele ligou para todo mundo Para contar Eu nunca vi isso Na minha vida Nossa, gente Já pensou? Se tivesse vindo Familiar de Londres Geralmente eu ia contar A pessoa se esconde Desaparece Não, ele ligou Para contar O que ele ganhou Não deu para pagar As ligações Que ele fez Para todo mundo Eu tenho que ligar de novo Para falar, gente Eu estou ligando Que o dinheiro não deu Para pagar Desculpa Desculpa aí Eu não sei onde que foi, Nani Mas teve um ganhador Eu não sei onde Qual o país que foi Que o cara foi receber o prêmio Com a máscara Exato Para ninguém reconhecer o cara Tipo eu também ia fazer isso Está certo, gente Porque lá Você tem que ir lá Receber o prêmio E tudo mais Eles tiram uma foto Para promover a loteria Eu não lembro O mesmo país Ele foi com a máscara Do Pânico Não foi? E para ninguém saber Quem era Até eu Eu também falei Eu gostei Pulei Nós não ganhamos mesmo Vai Da Vanessa Camargo A Vanessa Camargo Ele pagou um mico Nossa senhora Na Record Era estreia do programa Do Gugu O Gugu tinha Ficou um tempo, né E voltou com o programa Do Gugu Que era as quartas-feiras À noite O programa voltando Ao vivo e tal Aí teve a participação De Vanessa Camargo Só que aconteceu o seguinte Vamos ver o vídeo Vamos E aí na volta A gente explica mais Olha Você vai cantar pra gente? Posso? Vai Vambora Vamos lá Vamos dançar Vamos dançar Vamos dançar Eu vou poder Você tem que é o meu 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 Shine it on, shine it on, shine it on, shine it on me Quem sabe? Eu amo o meu Aí faz a ouvir Shine it on, shine it on, shine it on, shine it on me Shine it on Vai, começa Não senti saudades de você E até menti Que não quero te ver, o quê? Oh, oh, oh Vem entregar-te a outra emoção Tô velha já Tô velha já Cantar em cima Eu acho que esse cara foi mandado embora Eu acho que esse cara foi mandado embora Vocês cantores Fossem vocês Vocês parem? Nela Sabe, cantar De demência Já aconteceu algum caso de vocês trocarem a letra Ou esquecer na hora H a letra Acontece Esquecer a letra Um esquece, uns dois não vão esquecer no mesmo tempo Outro salva E se os dois esquecem? Aí pede o público Vai vocês agora, vamos lá gente, quero ouvir Eu sei que depois ela colocou na rede social dela Porque isso aí bombou, né? Todo mundo Falou Todo mundo quis assistir Ela colocou que não sabe como é que é uma emissora daquele tamanho Com o Gugu Que é um dos maiores apresentadores Deixa acontecer uma coisa dessa Mas não é ele, né? Que deveriam trocar Sobra pra gente Investir mais no programa Não deixar acontecer uma coisa Ah, gente, mas acontece Eu acho assim que deveriam ter cortado o som aqui, né? Não, não, vamos lá Ele assumiu como apresentador E falou, gente, segura aí Volta aí, deu um probleminha Volta pra voar Não, é que ele deixou um minuto Será que deu audiência? Será que deu audiência? Você fala, olha lá A Vanessa acaba lá em cima Por isso que eu corto Esse negócio de música é muito engraçado O Gustavo Lima tem aquela música Zé da Recaída E aquela outra Como é que eu chamo de bebê? Eu esqueço o nome dela Não me chamo de bebê? Apelido Carinhoso Apelido Carinhoso As duas músicas, se você for olhar Elas são bem parecidas E ritmo e tudo mais Teve um dia, ele tava cantando O Zé da Recaída Ele tava cantando esse apelido Carinhoso E ele começou a cantar outra música em cima Cuidado, eu vi esse vídeo Acontece, né? Acontece Nas melhores e nas piores famílias Mas aqui no caso já foi bem diferente Deram bobeira Faz parte, né? Pois bem Teve outra também Que aí agora foi um barraco Barraco? É, foi um barraco Mas a gente tá muito calma aqui, né? Quanto é um barraco O Ronaldo Esper Participando do programa do Brito Júnior Que era o programa da tarde na Record E aí o Brito Júnior perguntou Ele foi naquela época do furto Ele tava entrando cemitério Robando vaga Suspeita, né? Suspeita E aí o Brito Júnior falou Que a pergunta era da produção Que quem tinha feito a pergunta realmente Foi o Clodovil Que os dois na época tinham rixa Ele com o Ronaldo Eles não se bicavam bastante Não se bicavam muito E aí o Brito Júnior falou Que a produção tinha feito essa pergunta Mas vamos ver a pergunta E a reação do Ronaldo Esper Ao vivo na Record Programa da tarde Falava cada coisa Que você tinha esse costume De roubar obras de arte Na casa dos outros Por que ele disse isso? Ele disse isso pra quem? Não sei Estão me dizendo aqui Uma foto que saiu uma revista Quem redacionou isso? Uma revista que saiu na época Mas cadê a revista? Eu não tenho a revista Mas eu tô sendo informado Pela minha produção sobre isso Não, não tem nenhuma E ele... Não tem nenhum procedimento Eu estou extremamente chocado Não com você Nem com a Tiziane Que eu tenho o Maracarinho Você não processou Mas eu nunca pensei Que a produção desse programa Me chamasse Pra passar por um vexame desse Opa Então eu peço desculpa Os telespectadores E também aqui ao público Eu vou me retirar E vou ver legalmente O que eu posso fazer contra vocês Porque isso daí Não aconteceu nunca Eu tô te perguntando E você não deve saber Nem qual é a diferença Entre a palavra roubo e furto Sei Você usou a palavra roubo Não, não Eu tô dizendo Porque a minha produção Tá me perguntando Eu tô indo Mas eu te peço desculpa Se eu te me lindrei O Ronaldo Esper Você é um cara polêmico Você tem o direito De fazer o que você quiser Xiu Como diria o Raul Gil Xiu Ai, Gil Foi muito deselegante Foi tenso Deselegante Você sabe Eu participei com ele uma vez De um programa lá dele Gosto muito do Ronaldo Da Eliana E aí ele fez a mesma coisa O pessoal tinha que votar Era uma competição E aí ele não concordou Com o resultado Acabou o programa Ele sumiu Desapareceu Aí o pessoal da produção Mandou o troféu Na casa dele Troféu de terceiro lugar Ele mandou de volta Mas é aquela coisa Mas também é muito Se chama no programa Eu trago um convidado aqui Eu vou pressionar meu convidado Primeira coisa Você tem que ter respeito Com o seu convidado A forma da televisão É também desrespeitável Gente, eu faço televisão 27 anos, vocês sabem Eu nunca tratei mal um convidado Eu acho tão deselegante Você trazer a pessoa E deixar ela constrangida Ou com vergonha Olha, eu já tive situações Assim, de convidados Nervosos A pessoa esquecer Médicos Esquecer o que tinha que falar E eu tentar conduzir Para a pessoa lembrar o assunto Já tive pessoas Que começaram a passar mal Ficar nervoso Começar a transpirar Todas as situações E por todos os meios Todos os momentos que eu passei Eu tento conduzir de um jeito Caminhar a pessoa Para ela conseguir Dar entrevista Mas eles pegaram A forma que eles falavam Foi maldade Não tem programas Que fazem tudo pela audiência Sabe que não já foi Já tudo premeditado Eu acho que é tudo Não com ele Não com o Ronaldo Mas assim, para desmerecer É que esse programa Estava precisando de audiência Na época Estava aquele sufoco Estava em terceiro lugar Foi naquela época Que aconteceu aquela história Lá no cemitério Do cemitério Que ele tinha entrado Aí já acusou Que estava nas casas Ele roubou mesmo Alguma coisa? Não, ele furtou Um vaso do cemitério Segundo ele tinha tomado remédio Não estava bem O pessoal botou esse negócio No remédio Tudo é remédio Sim, mas aí foi o que aconteceu Ele entrou Ele invadiu o cemitério Mas ele falou Que estava abandonado Jogado nos lixos do cemitério Sim, aí furtou esse vaso Não Pegou no lixo Que estava no cemitério Jogado lá Ele disse que foi no lixo E aí o que o Brito Júnior Colocou Fez a pergunta Foi que ele tinha entrado Na casa das pessoas E tinha furtado Ou tinha roubado Ele usou a palavra de errado Roubar e furtar Tem diferença na palavra Entra a casa das pessoas E roubar Sacanagem Rouba é diferente de furto Ronaldo, lógico Aí foi onde ele ficou ofendido Acho que foi a questão da Magoê Eu dou razão pra ele Magoê Somos todos Ronaldo Vamos lá Vamos falar então Continuar dos BBBs aqui Vamos falar do Jean Williams Que ele venceu o Big Brother 5 Ele foi vice-campeão Venceu ao lado da Da Grazi Não, foi campeão na verdade A Grazi Que foi a vice E aí depois ele foi Saiu do Big Brother Foi ser repórter do programa Da Ana Maria Braga Do Mais Você E aí depois Acabou o contrato Ele não quis mais continuar Seria deputado Deputado E aí toda aquela história Que a gente conhece Enfim Perseguido pelo presidente Aquela história que Todo mundo conhece Do Jean Williams Então ele é formado Em jornalismo Inclusive ele estudou Junto com o Wagner Moura Eles fizeram a mesma faculdade Lá na Bahia Os dois eram da mesma turma E até em Londres agora O próximo agora é a Mara Que venceu o Big Brother 6 A Mara Não lembro Ela é parecida com a Cira A gente tem uma foto aí Depois acho que a produção Vai colocar A Mara é essa Nossa, não lembro Ela era enfermeira Ela participou do Big Brother 6 Em 2006 Ela ganhou Na época também E aí ela abriu Várias pousadas Então hoje dizem Que ela está milionária Com essas pousadas Ela também é da Bahia Baiana Amara A próxima O próximo é o Diego Alemão Nossa, isso é legal Que namorou a Siri Namorou a Fanny As duas ao mesmo tempo Lá dentro Toda aquela salada Quando terminou Quando terminou o programa Ele foi ser repórter Do Fantástico Por um tempo Depois trabalhou no Multishow E aí hoje Vive de investir em imóveis Está gordo agora Tem uma foto dele É gordo? Essa foto acho que é um pouquinho antiga Essa é antiga Ele não está assim E o próximo é o Rafinha Ele participou do Big Brother 8 É o que B.E.T.? O Rafinha é esse aí Ele tem um caso curioso Ele não foi escolhido Para participar Ele tem um caso com quem? Não, ele tem um caso curioso A história do Big Brother Muita calma nessa hora Ó, ele não foi escolhido Para participar do Big Brother Ele foi a terceira opção Por quê? O marido de uma apresentadora Que a gente conhece Ele foi confinado Ficou uma semana no hotel Aí ele desistiu Quem é, menino? Ah, melhor não falar o nome Não vai falar, já foi, já Não vou falar, não Olha o processo É, uma apresentadora Que a gente conhece O marido dela Na época não estava com ela Que canal que ele trabalha Ah, é, não dá para falar, gente O canal Fala Vamos continuar a fofoca Aí ele É, depois eu conto Nos bastidores Pode contar que eu falo De casa tudo Ai, que era curioso Vocês também não quer falar Gente, eu conto lá no Instagram Vocês de casa Entra aí Arroba André Pontes Que eu conto depois Se vocês quiserem saber Mas está na internet também Vamos, vamos Vamos O marido dessa apresentadora Na época não era casado com ela Ele ficou confinado uma semana Foi selecionado E aí ele desistiu Aí a produção chamou uma outra pessoa Essa pessoa desistiu também Aí chamou o Rafinha Que foi a terceira opção E aí foi onde ele entrou Venceu o programa E hoje ele tem um estúdio de tatuagem Um aqui em São Paulo Outro lá em Campinas Ele era verdureiro Ele vendia verdura na feira Olha só Mudou Que bonitinho Da água para o vinho Daquela foto é do Big Brother E a outra é atual Não mudou muito, né? Tá praticamente a mesma coisa Ele que viu ET, né? Viu ET Enfim Ele disse que viu ET Aí viu ET? É Acho que foi o ET O que ele viu, não foi? Prefiro no documentário Já quer dar uma faculdade Sofó Mas ela vai lá em Varginha? Então vai Não vou falar o nome dela Gente, vocês estão tão malvados Ele viu ET Onde vai saber? Não Diz que lá nos matam Lá da cidade dele O Fulogia é um assunto sério É que ele é mineiro, não é? Não, ele é de Campinas Ele é de Campinas Ele é de Campinas Tem um estúdio de tatuagem em Campinas E outro aqui em São Paulo Ele é de Campinas O ET parece lá em Varginha, Minas Gerais Mas ET tem em todo lugar O ET a gente tem Minas Gerais é um estado tão rico Tão rico Até ET a gente tem Ah, caramba Sim Aí eu tô maluco Vamos falar do Max Porto, né? Ele que namorou a Francine Ele é uma pessoa extremamente inteligente Aquele um que arquitetava o jogo Sabe aquela pessoa inteligente? Então Ele tem uma empresa de comunicação hoje em dia E ele dá consultoria para quem quer entrar no Big Brother É uma espécie de personal BBB Se você de casa Ah, ele é personal BBB? É, se você de casa Quer entrar no Big Brother E quer saber os truques É só procurar Max Porto Que ele dá consultoria Para quem entrar no Big Brother Consultoria para BBB Para ser um BBB Isso é legal, hein? Coisa chique, né? A cara da riqueza, eu achei Será que ele é coach? Eu sou consultor do BBB Será que ele é coach? Ah, deve ser essas palavras em inglês Que não é o seu nome Consultor do BBB Consultor do BBB O diretor do BBB está sabendo Personal BBB Mas aquelas meninas que participaram do Big Brother Elas têm canal no YouTube Que elas contam todos os truques Para entrar Como que é a seleção Então, tipo assim Não é segredo mais Tem que você procurar Não, deixa ele com o trabalho dele Ela conta truque por truque O que pode fazer Deixa ele ganhar o dinheiro Nossa, já quer É só procurar esses vídeos no YouTube Que vocês acham Você já quer derrubar o Não, vamos ajudar o pessoal de casa Que quer entrar no BBB Vamos dar uma chance Então, mas aí Tem uma chance maior Com o BBB Vai lá com o personal BBB Ó, só falar uma coisa para vocês No próximo BBB Eu estarei Fora da casa Assistindo Fora da casa é bom Pode convidar a gente Eu também Vai, Paulina, você está muito séria Vamos contar um agora Um bom Vamos contar um bom agora Da Val Maquiori A Val Maquiori também Ela é outra Porque A pronta, né A Val Ela tinha acabado de sair Do Mulheres Ricas Mulheres Ricas Da Band E estava fazendo o programa Passando o programa Do Roberto Jus Roberto Jus Mais Quem estava no programa A Joana Machado Que tinha acabado de ganhar também A Fazenda É Você acha que as duas Ia dar certo juntas? Não dá Vamos ver o vídeo Até porque a gente Comer Mas eu achava que É o que o Jus Falou Um pouco exagerado Sabe? Um pouco fora da realidade Assim Muita futilidade Sabe? A gente foi capa Do New York Times Do The Guard De Londres Correio Mas será que não foi Pelo fato de ser Uma coisa meio Grotesca De contrasenso Eu não acho Grotesca É ficar lá Mostrando a bunda O New York Times Elogiou o programa Ela está provocando Ela quer que eu fale? O Val Não, nada a ver com você Fala, Joana Quer que eu fale? Fala Não, desculpa Mas nada a ver com você Você não é sincera? Você não era A pessoa sincera? Não, mas agora Está no salto aqui Porque depois que Deus Ela falou que é grotesco Era a Fazenda Não, falei que é você Eu falei Eu acho que é grotesco Mas tem gente que gosta Então você está falando De mim Você não se mostrava O bumbum? Se eu fosse Se eu ia para a biquíni Mergulhar Ia para a piscina Mergulhar Eu acho que eu mergulhava De que? De roupa? Ah, tem de shortinho Com essa roupa Tem de shortinho Está virando Red Show isso aqui Bem, você vai para a piscina Pegar sol de shortinho É, não Sei Pois é Eu não vou para a Fazenda Mas eu admiro Quem tem coragem Como você É, não Só que Eu admiro Quem tem coragem Parabéns Eu admiro De repente você não tem coragem Porque você não pode Colocar um biquíni Para a piscina Não, porque eu posso Eu não tenho Essa exposição É chato Olha, temos um novo Real Vocês sabiam que a Val Esses dias Ela quis tirar um apresentador Da Rede TV do armário Uma semana Ela tirou Ela apresenta aquele programa Tricotando Junto com o Frank Davi Entrou agora Por ordem do dono Da Rede TV Lá Ex-Luciana Gimenez Aí Eles estavam falando De relacionamento Aí ela falou assim Engraçado A gente nunca viu você Com ninguém Nem com homem Com mulher Você gosta de homem Ou de mulher Aí ele falou assim Eu não tô aqui Pra falar da minha vida Eu tô aqui Pra falar da vida Dos famosos Deu uma Eu vou deixar vocês respirarem Pra vocês comentarem Esse assunto Depois do intervalo comercial Claro Só vou com vocês Cantando Minionos Cantar para a minha menina Já doeu Já doeu Mas hoje não dói mais Tanto fiz Que agora Tanto faz O nosso amor Calejou Apanhou Apanhou Que cansou Na minha cama Você fez tanta falta Que o meu coração Te expulsou Não tem mais Eu e você Tá fácil De entender Você me deu aula De como aprender Te esquecer Foi mas não é mais A minha notificação preferida Já foi mas não é mais A número um da minha vida Se vem te dizer Mas eu já superei Você foi mas não é mais A minha notificação preferida